No domingo do último fim de semana, dia 25 de dezembro, acompanhamos algumas das entregas feitas na Escola Estadual Geraldo Andrade Vilela, um dos pontos que estava sendo realizada a troca do vale pelo brinquedo. No local, encontramos Dona Zumar, que nos falou da importância do trabalho desenvolvido pelos jovens. É muito bom, né? Eles são uns moços, as moças todas reunidas, né? Fazer as coisas muito bem organizadas, não tem desorganização, eles são muito educados. Eu gostei demais deles. Porque o ano passado eu não vim, né? A cara buscar, não. A menina é minha que veio, agora hoje foi eu. A entrega dos presentes da campanha do brinquedo Criança Feliz superou as expectativas, segundo Newton. O grande fluxo de crianças marca muito essa campanha. Posso dizer que as expectativas foram superadas, sim. A gente conseguiu abranger todas as crianças da nossa cidade e a gente já está terminando essa, já pensando no próximo ano. A gente já está terminando esse ano e já pensando no próximo ano. E a gente já conta com o espírito solidário da população novamente, para que a campanha possa acontecer da forma que aconteceu. A entrega de presentes da campanha do brinquedo Criança Feliz aconteceu neste dia 25 de dezembro. O Centro de Formação São José foi um destes pontos. Em seis pontos, e nos seis pontos houve um grande fluxo de crianças. Foi muito gratificante. Para a realização do evento, foi necessário o apoio de inúmeras pessoas. Segundo Antônio Carlos, membro da Ajuque, foi bem recebida pela população a ideia. Onde há seis anos, a associação à frente sempre recebendo o carinho e a colaboração de todos. Diante disto, a movimentação começou cedo. A partir das 8h30, houve uma aglomeração de crianças, pais. Foi um momento que teve mais pessoas nos locais. Depois, com o passar do tempo, em que eles vão pegando o seu brinquedo, aí vai acalmando. Mas, por volta de 8h30 até as 9h30, realmente foi uma grande aglomeração de crianças. Porém, para que todas as crianças recebessem os brinquedos de Natal neste dia, foi preciso vencer várias barreiras. Mas, graças ao apoio de todos, tudo deu certo. A hora que você entrega o presente para uma criança, ali é o ápice da nossa campanha. Porque os jovens, eles tiveram todo um trabalho, todo aquele processo de ir nas casas, entregar os envelopes. Recolher esses envelopes e foi realmente muito trabalho. Era sol, chuva, não tinha hora, não tinha dias. E quando chega nesse ápice da campanha, no momento de entregar o brinquedo, em que você vê no olho daquela criança o sorriso dela, a satisfação de uma criança receber um brinquedo no dia de Natal, realmente, para nós que participamos da campanha, é uma satisfação imensa.